Tomar também e começar a gravar daqui Gás, filha da puta, velho Ih, viado, fechou pra gente aqui Assim que a gente sair do lugar, a gente fica safe Bom Tem esse W aqui, pra pegar um pouco da pista Nossa, tô morando aqui, viado Corre e drop aqui Já ganhei, viado Tá safe, R-Drop? Não Não, na frente do safe é o R-Drop, viado Papo reto Pega o Chewbacca, pega o Chewbacca pra mim Peguei Tiro, tiro no R-Drop Ah, morri Caralho, filha da puta, cara Como é que ele viu? Vamos ver Ah, na polícia Tá na frente Caralho, que lixo Tinha a Alphi lá? Tinha Tava pegando a Alphi Tinha jogado a 12 fora pra pegar a Alphi Pra sair fora Será que ele me viu aqui, viado? Não Normalmente, que a gente vai reposicionar Não, fica aí, fica aí Fica aí Só fica atento aí Tô vendo ele Aí é safe, R-O-T é safe duas vezes Tô vendo ele Tô vendo Perdi o carro Fica impressionado Como é que esse filho da puta Vê dentro do Não, mas tá bem na pontinha Dez segundos Fechou pra mim? Não Um pouquinho pro sul só Já vi Toma o Magic Kit e pegar o bagulho lá Aham Tá full Mas tu tá full Só que ele tá aqui na frente Vou dropar um pouquinho dessas balas aqui Vou dropar 300 balas Tá safe? Tô pra caralho ainda Toma o Magic Kit e vou lá no teu loot pegar o bagulho Eu cheguei a pegar o Chewbacca Pegou? Peguei Tem flushed pra caralho É, foi esse que eu fui pegar Joga essa bala de R-15 fora É, tô com muita bala de R-15 aqui Já te senta a bala de R-15 Não, eu ainda com 200 já tá bom Só tem 3 pessoas Não, tem eu e mais 4 Ah é, tinha 6 Tinha... Tô vendo o carro aqui É o Jeep Vou tomar mais um Magic Kit e vou lá pegar algo Viada É, pra tudo que tá fazendo Vale a pena Hum, vou pegar algo Vou matar esse maluco que tá aqui na minha frente Tu pegou a AWP, viado? Acho que não tem AWP não Tem sim, tem sim Pegou, 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 pegou Tomara que ele fique parado Tem dois amigos lá Pegou a bala dela? A bala dela tá na caixa ainda Cara, queria que os amigos deles ficam parados Será que somos 4 amigos? Xiu 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 Não, eles tão trocando entre si Caralho, filho da puta Tirou a cabeça daqui, Guilherme Errou? Não, nem atirei Não, quase é barulho Acho que eu vou ruxar nesse otário aqui, velho Calma, vai ter um amigo né Não, os dois estão de costas Ah tá Tomar mais um Magic Kit aqui Botar a Rey 15 na mão Esperar o gás vir Tô com gás Tão de costas pra mim É agora, viado Puxa do macaco louco Só que quero ver isso aí, hein Posso ficar tranquilo, que você vai ver Ah, viado, meteram pé Tomar no cu, jogo muito esse jogo, Guilherme Vai passar amanhã, porra Passa amanhã, rapazinho Matou os dois Matei Passa amanhã, que o pai joga muito Nossa, trongás Fudeu que agora tem os malucos ali da frente Só tem eu e o maluco O outro maluco morreu? Morreu O moleque matou lá Aham Só que agora fudeu, né Eu não sei onde tá o cara, mais ou menos Eu esqueci o tiro pra cá Mas eu tô na merda, tá ligado? Tô com 50% de vida Mas eu tô de Chewbacca, eu tô de Chewbacca Tô no meio da Blackberry aqui Me viu Filha da puta, me viu Já vi Ainda a carinha aqui da Filha da puta Ah, dei um tiro Filha da puta, me matou, viado Tinha arrombado Nem eu Filha da puta Filha da puta